Olá, como você está? Então, há 3 ou 4 anos desde que você estive no Brasil. Como é que se sente de voltar? Oh, ótimo. É um bom lugar para vir e trabalhar. Rio é um bom cidade, o Brasil é um bom lugar, bom pessoas, etc. Bom pessoas, vocês podem ver? Bom weather, então, o que não quer dizer? O que mudou na música durante esses anos? Uma vez que você se tornou mais velho e tinha filhos, isso afeta a sua música? Eu acho que... Talvez isso afeta a maneira que você aborda a música. Certamente não faz tanto disso. Não sei se isso afeta a música própria. Eu não sei, estou muito perto de ela para te dizer. Você terá que me dizer. Eu não sei. Eu acho que eu mudei muito. Você acha que Oasis é a melhor banda, uma banda de rock and roll em todo o mundo? Ou você ainda pensa sobre isso? Eu não acho que isso em termos assim. Eu acho que há muitas grandes bandas. Eu tenho que perguntar... Quem decide essas coisas, enfim? Nós somos a melhor banda de rock and roll no meu mundo. É tudo que eu sou. Mas há muitas grandes bandas. Eu acho que... Você já escreveu no seu blog, eu acho, que Oasis está passando por um bom momento. O que você quer dizer sobre isso? Ah... Talvez nós estamos um pouco tão longos na perna para este tour. Você sabe? Há um tempo muito longe de casa. Então... Este novo álbum, The Audio Soul, tem algumas comparativas com The Beatles Revolver. Eu gostaria de saber, primeiro, se você vai pegar isso como um complemento? E se você realmente acredita que há similares entre ambos álbuns? Bem... Eu acho que é um complemento que qualquer pessoa nos compare com The Beatles, e principalmente com esses álbuns, mas... Eu não acho que... Eu não acho que isso nos compare com The Beatles. Eu acho que... Eu acho que outras pessoas possam dizer isso, mas eu não diria isso. Não é para mim dizer, é isso? Eu não sei o que a minha música parece. Eu acho que você ouviria a minha música de uma perspectiva completamente diferente do que eu ouviria. Sim, sim. Você talvez ouviria-la por um prazer, mas... isso funciona para mim, então talvez eu ouviria-la muito. Mas eu também ouvia-la por um prazer. Eu sei, mas... se nós pudéssemos usar qualquer CD de Oasis, você ouviria-la por o que é. Eu talvez ouviria-la de uma forma diferente. Como com os meus olhos... Ok. Você dizia que não se importasse de críticas, mas... especialmente nesse caso, The Audio Soul tem algumas revistas e críticas positivas. Isso faz você sentir feliz? Vamos, cara. Bair a sua alma aqui. Não, realmente. Na mesma forma, quando a música fica criticada de uma forma ruim, não me faz sentir ruim. É só... Eu não me importo o que as pessoas dizem. porque quando eu saio do estúdio, eu fiz o meu melhor. Então, isso é tudo que importa para mim. Todo mundo tem permitido a sua opinião. Todo mundo tem permitido a dizer, se eles gostam ou não. Eu não acho que todo mundo no mundo gostaria de gostar de minha música. E eu não acho que eu gostaria de gostar de todos. e não gostaria de gostar de qualquer música. É tudo sobre opiniões, não é? Ok. Cada membro da banda, em este álbum, teve uma contribuição, escreveu pelo menos uma música sobre este novo álbum. Isso significa que você está mais democrático ou menos inspirado, talvez? Não menos inspirado. Não em este álbum, eu fui mais inspirado em este álbum. Mas o resto da banda já escreveu canções para os últimos três álbuns, que são quase 10 anos agora. Então, não é uma coisa nova. É só que todo mundo parece ter focustado naquela parte dessa vez. Mas, sim, no passado, eu fui muito menos inspirado. Mas, não agora. Eu tenho muitas músicas. Muito muitas, por fato. É verdade que, quando você se reuniu a banda, eu acho que você estava em Londres trabalhando como guitarrista? Não, não. Eu não estava em Londres, mas eu estava em Manchester. Em Manchester. Quando você viu seu irmão com uma banda, você concordou de se reunir sob a condição de ter o controle completo? É verdade? Não, não. É verdade. Eu não tinha visto a banda. Meu irmão me disse que ele tinha sido a banda, que eu achei muito divertido. E ele me disse, e eu disse, eu disse, eu não disse, eu sei que todos devem fazer as eu digo. Eu disse que eu começava a tocar eles meus songs, e meus songs eram melhor que ninguém mais. Então, eu só continuava writing. Mas, é não, não é verdade. É verdade. Não é verdade. Tudo bem. Falando sobre uma das melhores composições, as melhores músicas. Você realmente tem o pleasure de tocar Wonderwall ou você faz isso apenas para agradecer os seus fãs e pedir para isso? Não, não. 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 Você está muito crítico com fãs de outras bandas, o que são os fãs de Oasis? Você acha que eles são diferentes? Eu não sei. Os fãs que eu encontro, eles parecem completamente normal para mim. Eu não acho que Oasis fãs só gostam do Oasis. Eu acho que há um ou dois que ainda gostam do R.E.M. Mas você acha que é possível que goste do Oasis e Blur e Reverb e outras bandas? Eu não goste do Oasis e The Beatles. Eles parecem bem para mim. Asamães são muito loucas. Asamães são muito loucas. Asamães são muito loucas. Asamães são muito loucas. Asamães são arsos. Asamães são muito loucas. Asamães são muito loucas. Eu não me conheço muito. Quando eu conheço eles, eles são muito respeitados para mim. Eu signo autografia e fiz pictures se eu posso stomach-e. E aí, nós vamos nos separar. Eu sou muito louca. Asamães são muito loucas. Asamães são muito loucas. Asamães são muito loucas. São vocês próximos com ele? Não. Não. Como aconteceu? Eu não me envolvido com a produção de vídeos. Não é algo que eu gosto. Mas o nosso amigo, o vídeo-maker, decidiu que era uma boa ideia, então, nós vamos ele ficar com isso. E colocamos o Charles lá. O Charles The Prince. O que você está ouvindo hoje em dia? Tem alguma nova banda que você assiste? Eu gosto de Casabian. Casabian? Eu gosto... Newer. Newer. Newer que Casabian. Tem uma banda, eu não sei onde eles são, chamada Detroit Social Club. I like those. I've only heard a couple of things. No, I don't really get a chance to listen to much new music. So, you're about to step on the stage here in Brazil, once again. And I'd like to know if you prepare anything special and what have you prepared to the Brazilian fans tonight? Well, you know, we play, I think we play six songs off our new album. New album. And then we play lots of famous songs off all the other albums, so, I think everybody will have a good night. There's something for everybody, I think. All right. We don't really prepare anything special for any different fans in any different country. We treat them all the same. So, that's it. And now, we're going to show you this song that was released last year. The stage is ready. You at home, you're ready? So, in a little bit, Oasis, 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 which promets a presentation of the show. Let's go! 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 E aí Inglês! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 And comfort me and set me free And every other time you are a star And she believes in everything And everyone you and yours and them I wait for a thousand years For you to come and fuck me up Hey, la-la The stars are up to fall So what you say La-la The world around us makes me feel so small La-la You can hear me call And I can say La-la I never know you can't sleep If I fall And she's the queen of all our sins And every song I don't know you can't sleep I don't know you can't sleep I don't know you can't sleep Hey, la-la Hey, la-la The stars are up to fall If I fall If I fall Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 It's what we do It's what we do Let me come through Let me take you away Beware this life Beware this life Beware this life We'll take you over the night I'm at a side Into our door To seek the floor We'll have our stuff before Yes 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música Música I don't mind As long as there's a breath we make the stars that shine I'll be fine But give me a minute, a man's got a living I can't get a life if my heart's not in it Música I don't smell faith in the summertime Cause it doesn't stop raining The sky all day is as black as night But I'm not complaining Talking for one more line He said son My words fail me A place to be killed I guess I'm just lazy I don't mind 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 I just want to know I don't mind 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 Belirt小心 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Oi, Júnior, pode falar comigo. Tchau, tchau. Oasis ao vivo no Brasil, diga onde eu sou, exclusividade para quem está assistindo aqui o Multishow, a gente se levando até tua casa, essa apresentação antológica de rock'n'roll desses britânicos. O público está esperando para o Bias e não vai esperar mais, nem você aí de casa, que eles voltam para mais algumas músicas e eu acho que umas quatro. Obrigado. Muito obrigado. 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 The look from off your face You ain't never gonna burn my heart out Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal